Voltei para dizer-te, amor, essas simples palavras Voltei para dizer-te, amor, que sempre te amei Você só me enganava Só agora compreendi, amor, o quanto fui iludido Você sempre me usava, amor Para reconquistar esse seu amor perdido Nesse seu jogo do amor, eu já brinquei demais, amor Só que nunca pensei em ser tão iludido Mas quando reconquistou aquele seu velho amante, amor Me tirou da sua vida e eu fui seu despedido Só agora compreendi, amor O quanto fui iludido Você sempre me usava, amor Para reconquistar esse seu amor perdido Nesse seu jogo do amor, eu já brinquei demais, amor Só que nunca pensei em ser tão iludido Mas quando reconquistou aquele seu velho amante, amor Me tirou da sua vida e eu fui seu despedido Eu já brinquei demais, amor Eu já brinquei demais, amor Eu já brinquei demais, amor Eu já brinquei demais, amor